Música 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 A moça falou assim que ia ter uma caravana aqui na Vilicobor Eu cheguei em três horas para ser os primeiros para tentar a sorte, tentar a sorte e ansioso para ter entrevista, para depois esperar, para chamar, para ver se você ficou contratado mesmo. Tomar que eu seja, porque está parado, nem é melhor que está parado não, muito ruim demais está parado. Nós estamos aqui à procura de emprego, porque o desemprego está grande, aí nós estamos à procura, porque sem emprego ninguém consegue sobrar de pé. Aproveitar e tomar a vacina da gripe, que é importante para nossa saúde. Hoje a gente vai ter várias brincadeiras para as crianças, vai ter uns doces, pipoca, cortar o cabelo, tem para as mulheres escovar, aumentar a autoestima, porque tem muitas mulheres que vivem sem autoestima, que eu acho muito importante para as pessoas. porque tem muita gente que não tem oportunidade e com eventos desses a pessoa consegue a oportunidade.